O Nuno aprende, tipo, a gente está sempre a aprender, não é? E eu aprendi algumas coisas, a gente está sempre a aprender, e eu aprendi algumas coisas com o Nuno, relativamente. A maneira que ele trata a namorada... A Sissi também tem um efeito complicado. Ela tem um efeito terrível. E ele tem uma caixa, um estofo, um suporte. E por muito que ela discuta, e ele por vezes ficar chateado, passado dois minutos, já está ali, a dar-lhe carícias, a dar festinhas, a dar-lhe meninos, a dar-lhe isto, a dar aquilo. E eu identifiquei muito com ele, revivi ali algumas coisas que se enquadram muito comigo. E revivi ali coisas que eu também já o fui, que o fez. E então, às vezes, havia momentos que eu não era tão ponderado, era mais explosivo. Porquê? Porque eu estava a fazer o bem, e, no meu entender, não estavam a retribuir o mesmo da outra parte, e às vezes a ficar um pouco magoado. Mas depois percebi, relativamente a eles, que ele não desistia, e ele continuava, ele continuava, ele continuava, ele continuava, até que ela acabava por ceder, e acabava por ceder, percebes, sempre todo mundo de cor-de-rosa. Tipo, o mundo dela é o Nuno, o mundo dela é a família deles. E ele vai fazer tudo por eles, eu tenho certeza disso. Independentemente que algum dia possa acontecer alguma coisa, eu sei que ele vai fazer sempre tudo por eles, sempre. E isso é muito bonito. E eu, quando construir a família, e quando tiver filhos como ele tem, quero ter, e quero ter a percepção da realidade, e quero ter aquele caminho, o caminho dele, o caminho que ele segue, os ideais dele, para com a família, eu quero ter esses mesmos ideais. E acho-te muito bem, porque eles fazem um bocado... Eles completam-se, porque ela é muito esplendida e ela é muito ponderada. É um pouco como nós. E eu vou ser sincero, eu na relação sou muito ponderada. Sou muito calmo, tranquilo. É completamente...